Você sabia que o DF é o único lugar do país onde mulheres ganham em média mais do que os homens? Ficou surpresa ou surpresa? Então presta bem atenção na reportagem de Vitória Mello. Diferença salarial entre homens e mulheres. A tendência é não haver mais esse tipo de coisa. Existem mulheres que são grandes profissionais, exímias profissionais, e tem homens que estão em cargos estratégicos que não tem competência para isso. Dados nacionais do Ministério do Trabalho mostram que essa diferença existe, mas vem diminuindo ao longo dos anos. Em 2007, o salário médio dos homens era de R$ 1.458,00 e das mulheres R$ 1.207,00. Uma diferença de 17%. Já em 2016, o percentual da remuneração média entre homens e mulheres caiu para 15%. Mas na capital, essa realidade é um pouco diferente. Segundo os dados do Ministério do Trabalho, aqui mulheres ganham em média R$ 65,00 a mais do que os homens. E a razão está no serviço público. O que acontece é que no DF, as mulheres que trabalham em órgãos públicos têm os maiores rendimentos, e isso acaba elevando a média geral. De acordo com o levantamento, as trabalhadoras daqui ganham em média R$ 5.261,00 e os homens um pouco menos, R$ 5.196,00. Mas ainda não dá para comemorar. Quando você pensa o trabalho, você pensa o trabalho em função de disponibilidade de tempo, em função de capacidade de decisão e iniciativa. E aí, isso faz com que, nessa longa memória de que este é o paradigma do trabalho, é masculino. Então, quando você olha um homem ou uma mulher, você como empresário, aquele que vai contratar, você tende a contratar o homem pagando um salário mais alto e a mulher um salário mais baixo. Na lei, a igualdade de gêneros é uma obrigatoriedade. A Constituição brasileira proíbe a diferença de salários e discriminação nas contratações. Então, como vencer essa desigualdade? Depende de uma movimentação social e depende de uma conscientização e uma responsabilização de se perceber. Afinal, que nesse mundo moderno, homens e mulheres têm direitos absolutamente iguais. Com certeza. E apesar desse avanço aqui no DF com relação ao salário das mulheres, em todo o Distrito Federal ainda tem 110 mil desempregadas. Esse foi o último registro feito pelo IBGE no terceiro trimestre do ano passado.